E aí Kpoppers e dorameiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera com o Reaction de Tio My Star, então corre aí no link que eu vou deixar na descrição e nos comentários, redirecionando para o site para conferir a Reaction, tá bom? A gente se vê em breve, beijinho, beijinho, tchau!